5 coisas que acontecem no jogo RC Rasking 3D, bora pro vídeo! 1. Achar não conseguir passar da foche Vamos lá! Hoje eu vou tentar ganhar essa corrida Porque essa corrida é muito fácil Tchauzinho! Ai, quase que ele bateu Ei, você roubou meu turbo! Tudo bem, pelo menos meu turbo ele ligou Não! Passou da foche do meu único amigo no jogo Ah, é, passei Acho que eu vou andar um pouquinho devagar Você é um poche idiota! Você vai ver! Essa poche é um... Não é vocês não, tá bom? É a poche pra ela aprender a missão Eu não consigo passar dessa poche! Que chaco! Ai, mas eu consegui Seu! Feio! Josa! Ai, ela não vai... Ela vai ver Seu! Era turbo! Ai, não! É de fim, bate só uma poche Vou dar uma edição Meu carro tá perdendo foio É difícil pra sair uma poche Você vai ver É difícil Ah, dois Acha que vai ganhar uma corrida a mais Perdendo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Esses caralhos não vão me pegar Eu vou ganhar Sou menos a poche Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou perder Eu vou perder Não vou ganhar Eles não conseguem me pegar Meu tubo é forte demais Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Esses trouxas não vão me pegar Esses cocôzinhos aí Eu vou ganhar Só parar Só desligar o motor do carro Que adianta Eu vou ganhar Eeeh Eeeh Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vou ativar nesse modo Que fica fácil O cuca é o modo que eu vou ganhar Não Eu vou ganhar 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 Eba Nunca ganhei na minha vida Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Eba Nunca ganhei na minha vida Eu vou vencer o prêmio Eu vou ganhar prêmio É porque eu vou chegar em primeiro lugar Aê Só zerar o tubo com tudo que eu consigo Aquele carro trouxa não vai me conseguir Ele nunca vai ser pro último Eba, vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Eba, vamos ganhar Só que Vou perder nunca Vamos ganhar Vamos lá, carro Você consegue passar desses caralhos Vai Vai, carro Ê Consegui Três Achar que os caros são pra coins Mas Só que eles Têm um pouco menos poderes E conseguir Passar deles Com 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 eles Com eles poderes Você conseguir passar deles Com 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 os caros Tiver com poder Esse aqui é muito legal A3 Vamos ganhar Vamos ganhar Vou ganhar De verdade Eba Eu vou ganhar Vou ganhar Esse carro tinha poder Mas eles não tem poder Muito Muito ruim Esse poder deles Muito ruim Eles não tem poder Mas eu tenho Poder mais Bom Esse é daqui Frente Ônibus Eu sou muito bom Sou muito bom Muito bom Olha isso Trinqui Ah Carro acelera Eba Corre Vou ganhar Ganhei Eba Quatro Quando você Quando você Quando você vai fazer uma curva Quando você está postando coisa de um carro E você bateu E você bater Quando você está virando uma curva E achar que é o fim do jogo Vamos lá Quero fazer um dribbet Porque Dribbets são ótimos Dribbet No Fim do jogo 5 Tentar ir Na missão dos carros Só que não consegui Porque Tem que ir Com o carro certo Eu vou ir Vamos Mas não for Eu quero Eu quero com esse carro azul Esse é que dá Ufa Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque Porque o final do vídeo Era o jogo do táxi Porque o jogo do táxi Ele só vai Só vai entrar Entrar se Se Quando chegar o final do vídeo Mas Espero que vocês tenham gostado Mais E Tchau Dá cinco coisas Dá cinco coisas Dá um dez no jogo Fit Racing 3D Então tchau Adeus